Um homem de 58 anos morreu em um grave acidente por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira. O acidente aconteceu na BR-101, no bairro Quarta Linha, próximo da rodovia Luiz Rosso. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu dois caminhões, um com placa de Araranguá, em que estava vítima de 58 anos, e outro com placa de Rio Negrinho. Segundo o Corpo de Bombeiros de Issara, a vítima ficou presa nas ferragens e foi removida com o auxílio do SAMU. O outro motorista de 50 anos foi encaminhado com lesões graves ao Hospital São Donato de Issara.